Did you ever start thinking with a thousand things on your mind? Sou o chefe João Gomes, sou formador de cozinha já há cerca de 8 anos, cozinha-pastelaria. Tudo isto começou por um conceito do chefe cá de casa que assim titulamos. E o conceito consiste um bocadinho de o cliente fazer tudo como se tivesse a sua casa. Foi-nos aparecendo realmente aqui algumas individualidades da Câmara Municipal da Razende. Então já fazia esta trouxinha, mas num sentido um bocado diferente, com outros produtos. E como realmente havia uma força em termos das variadoras da Câmara, do seu Presidente, que foi realmente as três pessoas que tiveram também muito presentes nisto, depois de pensado um bocadinho, decidimos começar a trabalhar então a cereja com a massa filo. Que resultou muito bem. Tivemos inicialmente claro que não temos erros, porque começámos a usar a compota de cereja, não era o ideal. Começámos a usar uma manteiga normalíssima, não era o ideal. Embora as pessoas gostavam, mas a gente quer mais, como é o óbvio. Então, depois da colheita de 2015, na qual foi tudo cereja nossa, que não tem produto químico nenhum também, nada, eu não uso nada, porque também não tenho tempo para deitar, como é o óbvio. Então, preparámos uma cereja então diferente, sem ser a cereja propriamente dita, que o povo chama a cereja de saco, que é própria para compotas. Esta não é uma cereja própria para compotas, mas que resulta muito bem, é mais escurinha e resulta perfeitamente. A massa filo, começámos a trabalhá-la juntamente com uma manteiga composta, à base de manteiga sim, mas feita com o suco da cereja, ou seja, que lhe vai criar outros paladários. Não vamos deixar secar tanto a massa, vamos aproveitar muito mais a frescura e o cheiro em si, da própria trouxinha em si, não é? Eu acho que é aquele miminho para acompanhar um café, que eu acho que aí é que é o ponto realmente de referência da trouxinha, é no fim de uma boa refeição, para quem não gosta de muito doce, só assim, aquele bocadinho que falta. Eu acho que a trouxinha é realmente o produto para encaixar ali com um cafezinho, acho que é o mais importante.